O que é sofrer é viver você assim Sempre domina, só o meu lar, só o meu lugar Perder o que eu vou lá, na certeza de um amor Porque a minha alegria, hoje é tão carinho Meu espírito só vivo, minha voz é escolhida Boa Natura 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 Boa na estúdia Boa na estúdia